Ontem, um aposentado de 68 anos, ele procurou a nossa equipe de reportagem para denunciar um golpe. Ele foi vítima de estelionato. Quem se aproveitou da vítima foi, segundo esse senhor, a funcionária de uma instituição financeira que fica no centro de Varginha. A vítima foi até essa financeira para consultar se tinha saldo num cartão bancário. Foi nessa hora que a funcionária agiu de forma criminosa. Ela não só enganou o aposentado, como também se apoderou do cartão dele e gastou pouco mais de R$ 1.200. As compras foram feitas em lojas de roupas, sapatos, farmácia e até no supermercado. Olha só, fez as compras do mês, hein? Todos os estabelecimentos registraram a presença da mulher, que ainda teve a cara de pau de cometer os crimes usando o uniforme da financeira para a qual ela prestava serviço. De acordo com a polícia militar, ela foi presa e tentou negar o crime. Quem conta toda a história para a gente é a Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança! O aposentado de 68 anos, que preferiu não mostrar o rosto, foi vítima de um golpe. Eu fui lá, passando por lá, eu cheguei no correspondente bancário para ver se eu tinha algum saldo no cartão, que eu tinha o cartão de lá. Aí a pessoa pegou meu cartão, olhou e falou que não tinha nada, que não tinha saldo nenhum, que eu podia quebrar o cartão. Mas, inclusive, aí ela pegou e tirou foto da minha pessoa, da minha face, tá? E olhou o cartão e mexeu lá no computador e me devolveu o cartão e falou que eu podia quebrar o cartão, que não tinha saldo nenhum no cartão. A instituição financeira procurada pelo aposentado fica nessa avenida, bem no centro de Varginha, uma das mais movimentadas da cidade. Quem aplicou o golpe nesse aposentado foi justamente uma das funcionárias dessa financeira. A suspeita é que ela tenha notado que na conta desse aposentado havia um saldo positivo. Mas ela preferiu dizer para ele que a conta estava zerada. Depois, ela se aproveitou do cartão da vítima. O golpe só foi percebido quando a vítima chegou em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu não tenho internet, eu cheguei em casa, que tem internet em casa. Cheguei em casa, que a minha filha foi olhar, já tinha feito muitas compras. Como mostram esses comprovantes, a primeira notificação é de meio-dia e 42, acusando uma compra de R$ 139,90. Um minuto depois, veio a segunda mensagem, desta vez indicando uma compra na mesma loja de sapatos no valor de R$ 121. Alguns minutos depois, uma nova notificação, R$ 279 gastos numa loja de roupas. Menos de 20 minutos depois, mais uma notificação de compra da mesma loja de sapatos, agora no valor de R$ 189,80. Logo na sequência, mais uma mensagem, uma compra de R$ 50,20 numa farmácia. Duas horas depois, uma nova notificação, agora R$ 238 gastos numa loja de roupas. Por último, ainda no mesmo dia, pouco antes das sete da noite, a última mensagem. R$ 263,44, referente a uma compra feita num supermercado. Só que nenhuma dessas aquisições foi feita pelo aposentado. Com medo de mais surpresas desagradáveis, ele primeiro foi até a farmácia, para tentar saber quem teria feito a compra no nome dele. Chegamos lá, mandamos puxar na câmera, vi uma pessoa que tinha gastado o cartão. Aí procurei, hoje de manhã procurei a polícia, a polícia foi lá e foi na loja que ela tinha comprado no meu nome, puxou as câmeras e viu que realmente era atendente do banco que tinha pegado dinheiro do meu cartão. Diante da confirmação do estelionato, o aposentado procurou a polícia. O golpe foi dado pela funcionária da financeira, uma mulher de 30 anos. É ela quem aparece na imagem registrada pelo circuito de segurança da farmácia. A mesma pessoa, inclusive, com o uniforme do banco. E em todas as imagens que a polícia pegou, vê ela nitidamente com o uniforme do banco, inclusive. Nós recebemos um acionamento via 190 da vítima, que é relatando a situação, que teria recebido alguns SMS de compras feitas em seu cartão e seu nome. De posse dessas informações, a guarnição policial militar deslocou até os referidos estabelecimentos comerciais e de posse do horário que tinham sido feitas as compras, nós solicitamos ao proprietário do estabelecimento o acesso às imagens do local. E no local, nós podemos perceber que quem havia feito as compras teria sido a funcionária da instituição financeira que a vítima teria procurado no dia anterior para tentar solicitar um crédito. Todas as compras, totalizando pouco mais de R$ 1.200,00, foram feitas no comércio de Varginha. Ainda segundo a PM, a suspeita foi presa no local de trabalho. De posse dessas informações, após confirmar a autoria do delito, nós deslocamos até o local de trabalho da autora, que é o local onde a vítima teria comparecido no dia anterior para solicitar uma análise de crédito. E foi feita, foi dada a voz de prisão à autora e conduzida ela até a presença da autoridade de polícia judiciária de plantão, a qual, após analisar a ocorrência, ratificou a prisão da autora em flagrante. No momento da prisão, a mulher ainda tentou negar o crime. No momento, ela apresentou várias versões contraditórias. Inicialmente, ela alegou que a compra teria sido feita com o cartão de seu Amásio. Posteriormente, ela alegou que teria feito a compra em dinheiro. Mas, após a gente confrontar as imagens, realmente foi feito que, através da mensagem que recebeu a vítima no celular dela, a gente confirmou que realmente o cartão utilizado para fazer as compras teria sido o cartão da vítima. O cartão usado pela estelionatária não foi localizado. A suspeita da polícia é que a mulher tenha gastado todo o dinheiro que estava na conta desse aposentado e depois se desfeito do cartão da vítima. A informação da polícia é que a mulher pagou fiança e foi liberada. Agora, a vítima só quer o dinheiro de volta. Tem isso que eu preciso ser ressarcido e, além de ressarcido, eu quero ver que atitude que o banco vai tomar. Eu vou procurar um advogado para ver o que o banco vai fazer diante dessa situação. O problema é que a lei é morosa, então ele vai ter que entrar com uma ação contra a empresa para ver se ele consegue resgatar esse dinheiro. Vai ser difícil, mas a gente torce para que ele consiga recuperar essa grana e que essa moça pague pelo crime que ela teria cometido. E aí